Aconteceu uma competição de deixar a água na boca. O terceiro Festival de Frango Caipira de Cambuí premiou o melhor prato. A criatividade, a apresentação e o sabor contaram pontos e uma dupla de tio e sobrinho levaram troféu de vencedores. Música boa, conversa entre amigos e degustar uma das mais cobiçadas delícias de Minas Gerais, o frango caipira. Assim foi o festival que atraiu apaixonados pelo prato, que é bem procurado. O Festival de Frango Caipira nasceu através da iniciativa de Vinícius. Este já é o terceiro ano e o anfitrião conta que o festival ajudou a alavancar os negócios. E a procura é demais. E com esse evento aquece o comércio do frango, que já é quente. Todo mundo procura, todos... Você vai no mercado, todos esses lugares. Aqui em Cambuí, em Minas Gerais, inteiros, todo mundo fala de frango caipira. É o frango caipira que é o forte, é o carro-chefe. O torneio funciona assim. Os participantes são divididos em duplas, que cozinham um prato onde o frango caipira tem que ser o destaque. O Vinícius trouxe o tio e foram os vencedores. Segundo ele, a vitória foi graças ao jeito simples de cozinhar. E a gente foi, nosso jeito simples, né? Tio, de cozinhar, a gente usar o tempero que a gente costuma usar aí durante... Quando a gente vai na roça, lá no sítio dele. Daí, foi isso. A gente fez, fez do jeito nosso e acabou... A gente acabou ganhando o troféu aí do campeonato do frango caipira desse ano, 2017. O cardápio vencedor foi frango caipira, arroz com palmito e bolinho de queijo. A dupla participa pelo terceiro ano. Mais do que vencer o festival, o objetivo maior é o encontro com amigos. Aí fizemos frango com o frango normal, o frango caipira, fizemos arroz com palmito e o bolinho de queijo recheado com palmito. Então, acho que deu legalzinho, foi muito bem aceito e a gente foi beneficiado em ganhar essa brincadeira que fizeram entre os amigos aqui. E para o ano que vem, os organizadores já apostam em novidades que irão atrair gente de todas as partes da região. A gente está fazendo de tudo para melhorar. Agora o ano que vem, o projeto do ano que vem é fazer shows todos os dias de evento, que vão ser cinco dias de evento. E contamos com a presença de todos.